Comprei uma goiada brava Vim crescendo do chão de Goiás Depois de atravessar a fronteira O limpo estado termina a viagem A boiada estourou Do pé da grande serra dos cristais Lutei bastante quase o dia inteiro Mas a boiada espada amava mais Morreram cinco dos meus companheiros Brinquei só cinco na batalha Meu companheiro me falou chorando Esperem Deus o nosso salvador Olhei pro céu e abstei baixando O misterioso diz o bom amor Saltou por terra a moça boeteira E o teu berrante mudava de cor Falou contente com o lindo sorriso Pra te salvar aqui hoje eu estou Eu vim do céu pra salvar a boiada Estou chegando Estou chegando Tocando meu berrante Tenha juízo Oh meu grande amor Eu venho do céu pra salvar a boiada Cumprindo ordens do nosso Senhor E por repito do seu berrante Logo a boiada foi se aglomerando Os companheiros que tinham morrido Naquele instante ouvi ressuscitando E com o milagre desta boiadeira E com o milagre desta boiadeira Que foi no céu ela foi levitando Seu rosto lindo era de madalena E as minhas penas ela foi perdoando Caí de joelho com o rosto em terra De contente eu solucei chorando Quando a boiada entreguei e batei O seu emprego foi contato na chegada Foi o milagre de Madalena A boiadeira que eu vi na estrada No outro dia eu fui acordando Foi sonho, sonho, uma grande jornalda Por isso mesmo eu creio em Madalena A pecadora foi santificada E ser sempre minha protetora Porque minha alma já se cantava Dimi-se Obrigado.